Beleza galera, aqui é Darley da V8 Mecânica e você está assistindo ao canal Plantão da Oficina, um dos maiores canais informativos sobre oficina mecânica, para você que está querendo tirar a sua dúvida, para você que quer ver como funciona os sistemas ali de um veículo, esse é o canal hein. Galera, hoje eu vou fazer aquele vídeo respondendo aos inscritos, porém vou fazer de uma forma diferente, porque eu estou tendo muitas e muitas perguntas e não está dando tempo de responder tudo num vídeo só. Hoje eu vou responder um vídeo, esse vídeo vai sair por volta das 4h30 da tarde e a partir da próxima semana nós teremos vídeos às 11h30 da manhã, que aí você vai aproveitar ali na hora do almoço, o vídeo vai estar saindo quentinho, você já vai poder assistir ao vídeo por volta de meio dia, bacana? Então vou fazer um vídeo hoje às 4h30, a partir da segunda-feira, vídeo às 11h30 da manhã e às 4h30 da tarde tem o vídeo mostrando o nosso dia a dia dentro da oficina mecânica. Às 11h30 da manhã vai ser só respondendo aos inscritos, bacana? Então se você gosta de oficina mecânica, você quer saber como funciona o sistema do carro, como que eu faço para trocar o pneu, como que eu faço para ver a validade de um pneu, será que o meu pneu está bem calibrado, será que o meu carro está engasgando, por quê? Então você tem uma chance única aí de se inscrever no nosso canal e fazer a pergunta, que aí eu vou responder aí na medida do possível, bacana? Devo ter aí mais ou menos umas 11h, de 11h a 15h perguntas para responder e logo em seguida eu vou começar a responder no dia que a pessoa perguntar, bacana? Então aproveita e se inscreve aí, galera. A primeira, a pergunta de hoje é a seguinte, Caio Castro, eu estou sem, acho que é Caio Castro mesmo, você me desculpa aí, galera. Eu estou sem o telefone, como se diz, né? Eu trabalho direto, meu telefone está editando vídeo e eu estou fazendo mais vídeo para vocês. Ele falou o seguinte, a respeito do vídeo que eu coloquei, foi um dos últimos vídeos, que é como recolher o êmbolo da pinça de freio com a ferramenta específica, justa para isso, tá? Ele colocou o seguinte, que tem muitos mecânicos até hoje que, infelizmente, eu acho que não conhece a ferramenta ou que não sabe fazer o serviço corretamente, que puxa o êmbolo da pinça sem abrir a sangria do freio. E isso faz com que danifique aí o sistema de ABS, se o carro tiver, ou o cilindro no extra. Muito obrigado por assistir o vídeo aí, eu não sei se eu falei o seu nome correto, eu tinha decorado, mas eu tenho que começar a notar, porque eu estou ficando velho e meu telefone está travado editando o vídeo, então fica dessa forma aí. Galera, para abrir, para fazer uma sangria simples do freio do carro, para fazer o retorno do êmbolo da pinça do freio do carro, parece ser um serviço muito simples, um serviço muito tranquilo de fazer, mas pode te arrumar um problemão, você pode acabar arrumando uma encrenca gigantesca sem saber. Por quê? Na hora que você faz o retorno do êmbolo da pinça, para trocar uma partilha de freio, por exemplo, você vai forçar todo o fluido de freio que tem ali no carro a retornar para um caminho que ele não foi feito para fazer, beleza? A pinça de freio, lembrando aí ao pessoal que não sabe, a pinça de freio, ela fica cheia de fluido de freio na parte de trás dela, e conforme você pisa no freio do carro, tem um mecanismo ali que faz com que o fluido de freio que está lá no reservatório, ele vai descendo devagarinho e vai empurrando o êmbolo da pinça, e ele meio que esmaga as pastilhas de freio, a pinça esmaga a pastilha de freio contra o disco, fazendo com que o carro freie, beleza? Então, esse fluido de freio, de tempo em tempo, você tem que trocar ele, porque ele acaba contaminando com a própria água que está no ar, no ambiente nosso aí. E quando vai fazer essa troca, você tem que fazer o retorno do êmbolo da pinça, bacana, para poder trocar a pastilha de freio, ou se for fazer a sangria de freio, é mais tranquilo. Mas para fazer a troca da pastilha, tem que fazer o retorno desse êmbolo, porque ele vai abrindo, 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 conforme ele vai abrindo, você tem que retornar ele para caber a pastilha nova. Aí, é claro, você vai ter que fazer várias outras inspeções ali no sistema de freio, para ver se está tudo ok, mas essa aí é a principal. Você tem que abrir o pino de sangria do freio, para fazer o retorno do êmbolo da pinça. Fazendo o retorno do êmbolo da pinça com o pino de sangria aberto, o fluido de freio vai sair pelos pinos de sangria, beleza? Esse é o primeiro ponto. Saiu pelo pino de sangria, você está livre desse fluido retornar até no reservatório, levando consigo aí sujeira, contaminações, e o principal que é ele fazer um caminho que ele não está acostumado a fazer, não foi programado para fazer. Ele vai fazer um caminho de retorno até o reservatório de freio, passando pelo flexível de freio, vai sair do êmbolo, passando pelo flexível, vai passar pelo cilindro mestre ou pela central da ABS, e esse sistema aí é um sistema unidirecional, ele não é feito para fazer um retorno, beleza? Então toda vez que você faz um retorno, pode até ser que ele retorne. Ele pode fazer esse retorno, mas há uma grande possibilidade de danificar algum componente. E aí quando danifica um componente, você acaba tendo um problema que não era previsto. Você foi justamente para fazer a troca da pastilha de freio e acabou tendo um problema de trocar um cilindro mestre, por exemplo. Então esse cuidado tem que ter, viu galera? Se você conseguir usar o maquinário para poder empurrar o fluido de freio no sentido que ele tem que passar até a sangria no pino da pinça, melhor ainda, porque você também não vai ter que ficar bombando o sistema de freio até o final e lá no cilindro mestre ele vai ter que pegar um curso que ele não é acostumado também a lidar com ele, que é o fim de curso do sistema de freio, justamente do cilindro mestre. Tem uma parte do cilindro mestre que ele tem uma gacheta e essa gacheta, toda vez que você pisa no freio, ela vai se abrir um pouquinho empurrando o freio para frente. Mais ou menos desse jeito mesmo, tá? A gacheta é desse formato, na hora que você pisa no freio, ela abre e empurra o fluido de freio para frente. Beleza? Vai empurrar para frente. Agora se você fizer o retorno da pinça ao contrário e esse fluido tiver que subir para o cilindro mestre, ele vai ter que passar por cima da gacheta, um local que ele não está acostumado a passar e voltar para o reservatório. Isso pode danificar a gacheta que está dentro do cilindro. Toda vez que você pisa no freio, ele empurra, quando você solta o pé, essa gacheta vai abaixar um pouquinho e o fluido vai passar por cima dela. Beleza? É mais ou menos assim que funciona. Então, se você fizer a sangria errado, se você fizer o retorno do hembro da pinça errado, você pode danificar o cilindro mestre, pode danificar a central do ABS. Tem conserto as duas? Pode até ser que você consiga consertar. É uma grande possibilidade. Galera, não sei se está pegando o foco correto aí, hein? Mas é uma grande possibilidade de você conseguir consertar o veículo, o proponente que der defeito aí. Mas você não estava esperando por isso. Esse que é o grande problema. Você levou o carro para trocar a pastilha, troca somente a pastilha. Se for necessário, faz a sangria do fluido de freio e vai para casa. Se você for fazer uma revisão do sistema, é outro conteúdo. Mas a sangria e o retorno do hembro da pinça tem que ser feito corretamente e tem que ser feito com o ferramental apropriado. Pode ser que você não conheça, pode ser que seu mecânico não conheça, mas esse vídeo aí está sendo justamente para explicar isso, para informar para vocês que as ferramentas existem não são tão caras, viu, galera? Não são tão caras, dá para adquirir. E mesmo se não der para adquirir, faça como eu faço na V8 Mecânica. Eu compro um ferramental, parcelo de 10 vezes e taca para frente. O serviço tem que sair perfeito, o mais perfeito possível. Beleza? Então, acho que... Eu não sei se é Caio Castro, eu não lembro qual é o nome do pessoal que perguntou agora. Me desculpe, viu, galera? Daqui a pouco já vai dar para olhar direitinho e responder para vocês. Mas obrigado por se inscrever no canal, obrigado por deixar a pergunta aí, que a sua pergunta pode ser a resposta de várias outras pessoas que talvez ficaram com vergonha de perguntar, talvez não sabiam direito o que perguntar, mas o que vale a pena é isso aí. Você tem a dúvida, faz a pergunta e nós estamos aqui para solucionar se a gente também entender, senão a gente vai procurar. Beleza? Beleza? Sistema de freio para fazer o retorno da pinça tem ferramental? Ferramental existe e se você não conhece, tem que correr atrás de conhecimento. Um grande abraço aí, galera. Até mais.